Garoto, telefona pra São Paulo, pra esse é que eu te tenho, pra fazer o que eu mandar. Garoto, telefona pra São Paulo, pra esse é que eu te tenho, pra fazer o que eu mandar. Digo, Chico tem dinheiro, mandou anunciar, chamou o doutor veterinário, pra fazer meu buio já. Chico tem dinheiro, mandou anunciar, chamou o doutor veterinário, pra fazer meu buio já. Garoto, telefona pra São Paulo, pra fazer meu buio já. Garoto, telefona pra São Paulo, pra esse é que eu te tenho, pra fazer meu buio já. Garoto, telefona pra São Paulo, pra esse é que eu te tenho, pra fazer meu buio já. Garoto, telefona pra São Paulo, pra esse é que eu te tenho, pra fazer meu buio já. Garoto, telefona pra São Paulo, pra esse é que eu te tenho, pra fazer meu buio já. Garoto, telefona pra esse é que eu te tenho, pra fazer meu buio já. Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá